Muito obrigado, viu? Valeu. Oh, meu. Que isso, meu brother? Jogando torta nos outros, mano? Eu não joguei nada de você, não, Piu. Tá maluco, mano? Quem jogou? Que maluco, mano? Tá maluco, tio? Vai jogar o bagulho nos outros, mano? Vai jogar o bagulho nos outros? Cara, dá licença, um minutinho. Segura aqui pra mim, rapidinho. Por favor, rapidinho. Vai. Nossa, o Francisco tem o olho, cara. Você tá bem? Nesse domingo, você vai vir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Mas melhorou mesmo? Peraí, melhorou, melhorou sim. Ele é doido, meu. Tá maluco, filhote? Foi o cara ali, meu. Que cara, rapaz? Eu indo trabalhar, você com o prato na mão, falando que é os outros ainda, meu? O cara ali, ó. Ele foi ali, ó. Fala, João Cléber, tudo bem? João, virei confeiteiro. Tá servido? No próximo domingo, João Cléber Show, logo, com o gatinho logo em seguida. Doutor Robin Hood, hein? Não pode perder, hein? 11, 11 e 10. Você vai rir muito, tá? Vamos lá um pouquinho, ó. Pelo amor de Deus, mano. É essa hora, mano. Pô, meu. Pô, o cara lá. Pô, meu. Pô, o cara lá. Não, mano. Peraí, pô. Que cara, mano. Telefone. Ô, amigão, faz um favor. Segura aqui um minutinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidão, rapidão mesmo. Tem que ser rápido aí que eu tô com pressa, meu filho. Peraí, peraí. Alô? Oi? Não, eu tô indo fazer a entrega. Eu te ligo depois. Não, não. Tá bom, meu amor. Fica tranquilo. Te ligo depois, viu? Beijo, beijo. Ô, parceiro. Muito obrigado, viu? Valeu. Fala assim. Ô, meu. Ô, que é isso, meu brother? Jogando torta nos outros, mano? Eu não joguei nada de você não, filho. Ô, tá maluco, mano? Quem foi que jogou? Jogou ali de você ali. Que maluco, mano? Me dá isso. Ô, tá maluco, tio? Vai jogar o bagulho nos outros, mano? Vai jogar o bagulho nos outros? Cara, dá licença, um minutinho. Segura aqui pra mim, rapidinho. Por favor, rapidinho. Vai. Nossa, entrou um cisco com o meu olho, cara. Você tá bem? Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Ô, rapaz. Nossa. Mas melhorou mesmo? Nossa. Peraí, melhorou. Melhorou sim. Ah, meu Deus do... Ele é doido, meu. Ô, tá maluco, filhote? Foi o cara ali, meu. Foi o cara ali, ó. Que cara, rapaz? Foi aquele cara ali, ó. Ô, eu indo trabalhar, você com o prato na mão falando que é os outros ainda, meu? Foi o cara ali, ó. Ele foi ali, ó.